Em nota oficial, o Governo do Estado reafirma o pedido para que o plebiscito de consulta à população seja realizado ainda este ano. Segundo o documento, ouvir a cidadania é um imperativo do processo político, que não pode sofrer qualquer espécie de inibição. Diante da negativa da presidência da Assembleia Legislativa em dar seguimento ao plebiscito, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco, e o procurador-geral do Estado, doutor Eusebio Ruschel, concederam coletiva à imprensa na tarde desta sexta-feira, no Palácio Piratini, defendendo os requisitos constitucionais que foram rigorosamente cumpridos pelo governo. O governo entende que agiu corretamente nos estritos limites da Constituição, da legislação, juridicamente o procedimento adotado foi correto, quando oficiou a Assembleia Legislativa solicitando que convocasse o plebiscito conforme previsto no artigo 22, parágrafo 4 da Constituição Estadual. Ou seja, a competência para convocar o plebiscito sendo exclusiva da Assembleia Legislativa, o governador fez exatamente isso, provocou o parlamento para que autorize a realização dessa consulta plebiscitária prevista, justamente para que seja realizada posteriormente a alienação, a transferência do controle acionário das estatais. Uma tentativa politizada, ou seja, com fins políticos e não com fundamentação jurídica, para impedir que a população gaúcha utilize seu direito de voto no plebiscito que queremos convocar para novembro deste ano, sobre o futuro do Estado. Precisamos que a Assembleia Legislativa cumpra a Constituição, as leis e o regimento interno, e convoque o plebiscito a tempo de fazer com que o gaúcha e a gaúcha possam escolher que Estado quer para o futuro, já em novembro deste ano.